Enorme prazer hoje. Rafael trouxe seus colegas, alunos do sexto semestre do campus de Campo Limpo, da Universidade Anhanguera, onde eu fui coordenador na época que ainda chamava Uniban. Hoje a coordenadora é uma competente professora de direito tributário e também comercial, professora Daniela Paliuca. Eu estou muito feliz com essa visita, eles estão conhecendo todos os pontos mais importantes da Assembleia Legislativa. Eu pedi pra levá-los agora no Colégio de Líderes pra ver como funciona o Legislativo Estadual e não apenas o Congresso Nacional em Brasília. Você que é estudante, a gente também, a sua visita, venha conhecer aqui a nossa Assembleia e me visitar. Eu que sou professor de direito, portanto, sou seu colega. Prazer enorme, uma alegria muito grande e já deixei agendado aqui uma palestra. Já estou indo lá fazer a palestra sobre a Teoria Constitucional do Direito Penal. Até já, Unidade Campos Limpo da Universidade Anhanguera. Abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.